Tô tirando, deixa eu achar uma foto Pronto, agora a live já está De buenas Tá na metade aqui Beleza, aqui tá na metade do loading Overwatch Retaliação, termina em 30 de abril Ganhe caixas de itens de arquivo Novos visuais, animações e destaques e mais Jogue para ganhar caixas de itens de arquivos de edição limitada Novo modo cooperativo Retaliação Apresentamos um novo modo de jogo cooperativo de 4 jogadores Quando a missão termina mal, a Blackwatch precisa sobreviver A uma luta contra as forças da Talon Ok Ganhei itens de arquivos Finalmente é uma skin da Moira que peste É Eu falo Tenho um foto Aham Terceira Eu toútua Pegou Usan Salme Desculpt Du Ok... Porra velho, aí é foda! Que se passa? Os caras ficam pedindo cura e vai correndo pela loja, pô! Marrombre! Puta que pariu! Ah velho! Já estou com meu bate-papo aberto aqui no celular. A live já está rodando na TV. Por enquanto tudo ok. Apenas aguardando. Retaliação... Blackwatch vai à Veneza, vai cuidar de uma nova ameaça. Quatro jogadores, heróis Gingy, McCree, Moira e Ripper. Vitória. Conclua com sucesso todos os objetivos da missão. Quase que é a vena... Jogos do arcade. Vem, não vai nem jogar, blá 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 blá. Coisa de liderança... É... Arrindo... É... Um... 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 É... O VDEC conseguiu 16.180 pontos... Quatro estrelas... Um... 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 captura bandeira ok quanto isso vamos ver as skins ah não, você tem skin? não fica parado feed con mais homem olha a chave de novo mas não era don fist ok genji sentai ah, era do ano passado ah não, aqui, blackwatch arraso arraso descendência da pobre o barman ok junk não tem lúcio equalizador parecendo um pirata parecendo um pirata é, não sei se vou fazer questão do lúcio não mas beleza mccree blackwatch pretinho é, legal mei pajamei ah sim ah sim é verdade tinha visto já ah, legal eu quero mercy médica de combate já tenho não tem nenhuma não tem nenhuma nova beleza moira blackwatch massa massa eu quero até porque nenhuma outra presta só para testar então eu quero assim mesmo lorissa setor nudo já tenho fara não tem reaper soldado 24 a cara de soede ok reinhart tenente wilman ah tá, aquela que eu não peguei no passado beleza quero também não tem soldado 76 churrasqueiro 76 ah tá, beleza não tem é sombra sombra importante tailon é, legal parecendo rihanna né mas tudo bem é, é ela, ela é, é minha sombra é aquela é, é simetra não tem torbiome encuraçado quer dizer curaçado engenheiro chefe ah tá beleza é, é me chama aí tracer rapidão cadete oxyton é widowmaker talon já tenho beleza winston espécimen 28 quanto fio abundinha gyne npay uh zahria Nope e cenhata a tá bom vamos lá tem alguém da sombra? Rihanna Bom, é a melhor skin dela, véi. Eu achei a melhor skin dela. Ela cantando. Ela, ela, é, é... Marrom. A minha skin é fodada. Como eu não ouvi a abertura, se é que tem, eu não vou pular nada não. Vou assistir. Não, não pule não. Tem sim. Oito anos atrás. Uma instalação da obra Watch foi atacada. A equipe queria fazer algo. Mas oficialmente, estava de mãos atadas. Ainda bem... Que a Black Watch não segue regras. A gente sabia de quem era a culpa. E pelo que diziam, ele estava bem protegido. Nossa missão era tirá-lo de lá. Pra que ele pagasse pelos seus crimes. Pelo menos, esse era o nosso plano. Boa noite, comandante Reyes. O que os jornais vão dizer? Overwatch infringe a lei e sequestra grande empresário? Vocês podem me levar. Meus contatos vão me tirar dessa em uma semana. Todo esse... Estardalhaço... Foi uma grande perda de tempo. Tem razão. Reyes, você está louco? Isso não estava no plano. Bom... Então vamos ter que seguir o plano B. Achei foda isso aqui, velho. Ficou bem diferente aqui. A tela de... Escolha com massa. Uhum. Parece que eles isolaram completamente esse lugar. Alguém comece a arrombar a porta da frente. Dispositivo de arrombamento instalado. Agora esperamos. Cadê dispositivo? Ah, tá. Agora também. Está ali. Vamos jogar Payday, é? Quer fazer o que você está de novo? Não posso ver ninguém? Não é que aparece alguém? Alguém vai lá e mata? Agora. E você está ali. Espeçando a cabeça. Vem cá! launch uma da frente. A gente sai dessa sala, atravessa a cidade e vai pro ponto de extração. Depois disso, nós aguentamos e esperamos que alguém venha nos buscar. Um plano bem, tanto. Não sei nem porque eu me preocupo. Quantas vezes você vai seguir? Eu preciso de poder. Não liga. Estamos progredindo com a voz. Mostra a voz. Não podia ser melhor. Que ótimo. A gente não vista aqui que abre a foto rapidinho. Está bem de cima, hein? Beleza. É bom, né? Caralho, o cara eu estou aqui pra que é, velho? O que é? O que é? O que é? O que é? É a minha vontade. A porta está prestes a ser arrombada. A porra. Vocês são o bando de baterneiros que precisa de uma carona? Vão para a cadeira de ato. Pego vocês lá. Vocês não viram! Andando! Já? Tá bom? Continuem andando! Não deixem aquela franco-atiradora meter bala em vocês! Cuidado com a franco-atiradora! Foco! Minha bolsa. Fraco-atiradora eliminada! Que? Ok. Parece que eles trouxeram uns pesados. É, eles nos prepararam para mais uma decepção. Eita, tem uma bolota toando. Porra, a nave sumiu dali, apareceu aqui. Porra, a nave sumiu dali, apareceu aqui. Eita, tem uma bolota toando. Agora não dá mais para não chamar atenção. A cidade toda deve ter acordado. Da próxima vez que tal escolhermos um plano, Mil nos suicida. Quanto você sofreu? Não temos essa. Aquele de longe. O que ele desviou? Tem uma bolota de cada um. O que ele tornou uma... Foi por causa doliamo. Não deixem ela se aproximar! Olha essa porra! Ela tá ali! Como seus inimigos se aproximaram? Qual é o estado, comandante? Avistamos a galeria de arco. Chegaremos em breve. A cidade inteira está testada em soldados catálogos. Sim, não sei o que vocês fizeram, mas certificaram sim. Você tinha que abrigar a volta! Eu reclamo! Aaaaaaaii! Reinhardt me sobra! Eu vou notar! Pesado, pesado, não tem nada! Pesado, eliminado! Pesado, eliminado! Pesado, eliminado! Pesado, eliminado! Pesado, eliminado! Sem problema! Estamos acostumados a esperar! E a levante! 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 spice podemosz! Multi-americanos! Na hora de matar?! Ich fanger! O que é queец? Bota! Espeçou! Explora-se! P giachem! Oh! É o Kraken que pegou você primeiro. Ah é, eu preferi matar. Tá vendo? Porra! Sobe a rola pra mim, véi. Tô com 65 kills só. Fizera. Oh, merda. Cuidado com a Franco-atiradora. Franco-atiradora, eliminado. Porra! Tirar o Antonio da cidade. Tira o Antonio. Vamos ter companhia. Por que que eu subi aqui? Aqui. Beleza, porra. Meu irmão não adianta, véi. Me diz que o exército de bandidos convergindo pra nossa posição não ajuda muito. Os instintos do McCree, como sempre, impecável. Ah, não é? Hum. Não é que eu não sei. É. 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 Aqui Mas as coisas vão esquentar Se prepare para embarcar Até Olha a nave Onde eu tenho que ir Equipe Blackboard Trampe os telhados do restaurante para embarcação imediata Não! Calma, não tem uma morrer Onde eu tenho que ir 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 Ah, eu morri Ai fodeu Ué, consegue dar respawn minha? Não, eu vou morrer, eu morri também Foi revivido Fiquei perto de mim, pô Eu vou morrer aqui Eu sabia não, miséria Primeira vez que eu jogo desse morro, como é que eu sabia que tem que ficar perto? Eu tenho um acerto Eu estou sabendo o que aquela porra vai fazer ficar perto, miséria Sobe, tobe, tobe, tobe O que estamos esperando? Todos a bordo Sobe, quero você Estou chegando, chegando Calma ai Ai Me pegou O que é que eu amo? Que que é que eu amo? Eu quero receber menos dano, mano 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 E a assassina pegou duas vezes Acho que ele cavou a própria cova Mesmo assim Algo me incomodava E os problemas não pararam por aí Aquele momento Todos ficaram sabendo da nossa existência Novas caras surgiram pra preencher o vácuo na Talon E eu fico me perguntando Foi ali que tudo começou a dar errado? E aí Tá, beleza Vamos aumentar a dificuldade Tisticado Desculpa Do Todos Todos O O O O O Legends O Que Meu irmão... Praça simples! Você é galinha? Você é galinha? Eles não tem essa... Essa parada do Reinhardt dele. Compra, porra. Ou ele é eventos, né, porra? Não sei, velho. Para, velho. Ixi... E aí Entende! Ah! 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 Que bom! Ah! 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 Você tem um grande instante! Acho que ele ia ter um inimigo pra mim. Ah, porra! Porra! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chegada. 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 O que é isso? Não curamos. Eu estou vendo as ações Olha essa vadia Pesado Pesado Heavy Acabei arranjando companhia no caminho Vou tentar despistar, mas pode levar o que? Pesado Pesado Acabei arranjando companhia no caminho Pesado 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 Eu encontro vocês no pátio, atrás da galeria de arte Eles estão entrando pelo teto Eles estão sério, não há cardíaco Parece engraçada Ok, ta gay Olha eu Assacinta Eliminado Vão para o ponto de extração no pátio à frente. Entrando agora no espaço aéreo veneziano, seguindo para sua posição. Isso vai bloquear os inimigos. Cuidado, lá vem Anácio! Porra, velho! Passa o mal, miséria! Estão bloqueando, desgraça! Tô aqui pra te salvar! Alguém caiu na água ali. Eu peguei ele. Puta porra! Cadê? Cadê esse frango atirador? Achei. Porra, não se dá um tirinho nela, velho. Eu nem vi. Se você tá recomendando que não atirou, eu nem vi. Ô, viado correndo! Ai! Eu nem vi. 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 Sinto alguém prescrito de fúria, velho. Ele tem uma franca atiradora. Eu nem vi. Ah! Tá bom! Tô aqui pra ver. Eu nem vi. Matou ela? Achou ela? Nem vi ainda. Matou. Já morreu. Pô, eu pego? Morro. Morreu. 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 Cadê? Morreu. Sima! Ai, pego! Morreu. 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 Fazendo aproxinação final. Preparado para o embarque. Morreu. 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 Unidade pesada, vindo pra cá. O que estamos esperando? Todos à porta. Isso vai impedir. O que estamos esperando? Todos à porta. O que estamos esperando? Todos à porta. Espere, espere, espere. Não tem medo de entrar. O que estamos esperando? Todos à porta. Que coisa. O que estamos esperando? Tô a sua morte! Está em cima da nave! Maravilha! O que estamos esperando? Tô a sua morte! Sai daqui! O que estamos esperando? Tô a sua morte! O que está a sua morte? O que está a sua morte? O que está a sua morte? Eu não consigo pular! Já quero pular! 15k de dano! Eu também! Só que você não der na frente! Ok, vamos aumentar a dificuldade agora! ACHIN! Tem outra caixinha para você pegar lá em... em retab... 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 Não aparecem! Sim! Pra mim não aparece não! Não aparece não? Não! Não! Lá em arcade? Não! Negativo! Pra mim só aparece... a... aquela que eu peguei agora! Mais nada! Pra mim ontem apareceu três! Uma da retribuição... Uma da retribuição dos heróis... E uma da... insurreição dos heróis! Ah não, pra mim só veio duas e acabou! Certo dos heróis de novo? Não! É... O original! Tem quatro só! Ai vadio! Carai! Ai fudeu! Ai fudeu! Ai fudeu! Ai fudeu! Vai pega lá! Pega lá! Ah! Já peguei! Já peguei! Vai pegue essa porra! Tá muito difícil! Eu vou só pra constar! Puta que pariu! Parece que eles isolaram completamente esse lugar! Alguém comece a arrombar a porta da frente! Precisamos sair! Dispositivo de arrombamento instalado! Agora esperamos! Cuidado com o teto! Teto 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 teto! Teto 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 teto! Teto teto teto! Teto teto teto! Minha fecha... Caralho! E aí? E aí? E aí? E aí? Quem foi que chegou? O ninja concorrente! Mas a voz não é? Ah, sim! Ele falou, e aí? Não vi não! Se fosse Duda, é... E aí? Duda, não é? E aí? Não! Obrigado! Obrigado! Ai ai! Vocês vão jogar ainda ou já vão dormir? Não, tô jogando! Vamos jogando aqui! Tô aqui fazendo um evento, se quiser ver a gente jogando Eu não tô alguma live aí no Twitch Mata os play Se eu posso jogar Porque eu vou ver Pra assistir, pois é É... 20 anos e a gente ainda não consegue abrir uma porta Temos que fazer essa... Se eu posso jogar e assistir Se minha internet deixasse езд Pegaram alguma coisa em boi já, ou... Não... E caramba, eu entrei no Sea of Thieves e nem percebi o King lá. Eu queria usar essa King na Widow Make se tivesse. Continuem andando, não deixem aquela Franco-Atiradora... Pior que a skin dela é feia, vamos até a caída. A Franco-Atiradora não vai mais nos incomodar. Ah tá, um já tentou escutar o meu pai. Ele não aceitou ao mercado dele? O inimigo está atrás de nós. Atenção, Franco-Atiradora na área. Atenção, as forças inimigas. Eu não sinto remontos. Não deixe os inimigos. Pelo menos alguém está do meu lado. Te agradeço. O que é isso? 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 Não tem golpes da ngareira Eu desculpa. O que é isso? Muito obrigado a nascer. A Franco tiradora! Cadê ela? Cadê, cadê ela? Achei Cuidado, a Franco tiradora Precisamos pará-la Essa ladia Morreu Morreu Coupa do Antonio Co5 O MoD O A Ah, caralho! Chegou o orbe, eu morri. Ah, vem aí, olha aí! Ah, me pegou! Me pegou aqui! Valeu! Alguma coisa me diz que o exército de bandidos convergindo pra nossa posição não ajuda muito. Os instintos do McCree, como sempre, impecável. Tô apertando o shift duas vezes, velho. Vou bem na ruim da porra. Eles trouxeram uma branca tiradora. Tira essa puta, aqui em cima. Morre. Não vai mais. Não vai mais. É pesado. Tá embaixo ele? Tá embaixo. Cora essa. Hora de acertar as contas. Comandante, contato pessoal com a sua posição. Vou aproximar para o poste, mas as coisas vão esquentar. Se preparem para embarcar. Até. E aí, cara, estou parado aqui. Aqui. Eu acho que era para vocês terem entrado. Não mais dá tempo. Hora de aceitar a sua confiança. Valdinei vai dormir, porra. Vá você ver, Minvera. Mesmo assim, algo me incomodava. E os problemas não pararam por aí. É o Genji da vitória, né? Naquele momento, todos ficaram sabendo das nossas escrituras. Se o Genji vim da porra, os caras surgiram para preencher o vácuo natal. Nada, porra. O Reaper e o Otávio, o Genji estava em cima para poder matar o resto. Para levar as skills. O Genji ficou no terceiro, porra. Minha terceiro. Vamos lá, dificuldade agora. Vamos para o especialista. Então, vamos pegar a Moira, vamos. Quem sabe se vira aí. Vou pegar a Reaper. Beleza, então vamos pegar a de McCree, então. Tem que jogar com um de casa também, né? É. Tá. Eu posso pegar a Reaper e o McCree. O meu só falta a Reaper. O meu só falta a Reaper. A Equipe não, velho. Falta quem só? O meu só falta a Reaper. Ah. Eu já joguei com uma Cree, Indie, Boeira Agora aqui é especialista, a gente pode fazer isso no normal É melhor Aqui pega o que você sabe jogar mais O cara vai pegar o que? Ele vai chorar Me damora, me damora É, dois rápidos Tem essa não Dois rápidos Parece que eles isolaram completamente esse lugar Alguém comece a arrombar a porta na frente Precisamos sair daqui antes que a base inteira venha nos atacar Parece aqui Dispositivo de arrombamento instalado Agora esperamos Fiquem atentos, temos companhia Tchau Ela pegou alguém só pra me humilhar Ela pegou alguém só pra me humilhar Vei Eu não sei jogar ninguém gente Porra Ai caralho Meu Esta porra Esse tiro de doze aí é Total Olha Porra não Achei que não combinaria com você. Não é só você que gosta de se vestir bem. Nossa, os inimigos são os fios. Essa foi foda. Achei. Ai. Achei. Obrigado. Achei. 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 Cuidado. Arriba. Achei. 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 Caraca. Achei. Achei. And Hyperfuck. Amida. Cuidado! Cuidado! É ridículo a... 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 franca tirador Tem que ter cuidado com esse também Morreu já Ah, me pegou Não Ah é? Ok Mata um pouco Boa 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 Corre! Assassina Caralho, esqueci também vejo Morreu Morreu? Oxi! Como é que ela morreu, sei lá? Tem outra assassina? Não, tem uma só É a mesma? Não, eram duas Foram duas Uma, uma matei Foram? Foram duas Caralho Estou procurando Estou procurando no jeito de entrar na cidade Eu posso fazer isso que estão seguindo o plano e facilitar a minha avaliação Ai! É muito divertido, pode confiar Permita-me, preparado Vada, levanta Deve ser tranquilo Também Ah, isso aqui vai ser foda Mesh Vamos ter que defender do seu... Caralho Opa Ota merda Fudeu Vai acabar Acabou Machucou Ah, é um sniper e um assassino Eu estou tendo que parar aqui direto, velho Hã? É Estou ok? Eu estou tendo que parar aqui direto flacontados também Olha a caixinha Parado Dinheiro Porra, skin da 3, você é doido? Porra, skin da 3, você é velho Deixa eu abrir o que acontece que eu tinha Dando passada Dando passada É Dando passada Sua miséria aqui Porra, de todas as skins desse evento veio a mais feia, velho Que miséria Porra, surto de Gravitons novas Animação de destaque Toda esse Ainda tem um gato? Ainda tem um gato? Já tinha não? Não Era do blanco do Reaper Desculpa, eu estou atrasado Ah sim, ah sim Vamos abrir a última caixinha E pertence também? Ah, não Tem que ver as apresentações de destaque novas, eu não vi não É verdade Também não A do Lúcio tá muito foda Ah, essa aqui é antiga Essa aqui é do ano passado Da D.Va A Lúcio o que? A Lúcio tem apresentações de destaque novas? Não, eu estou falando visual Ah sim 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 Ué, pose de vitória Esse aqui não existia Do Lúcio, parece um igual que ele já tinha Normalmente deve ser do ano passado não? Não sei, não lembra O que é o preço? Oliver, eu já tinha jogado uma vez com esse tal de Oliver Ah tá, todos heróis Todos heróis é Vai pegar bastião? Uhum Já pegou ali Vou pegar o que? Vou pegar uma... Zeniata? Uma miss Boa pergunta Boa pergunta Boa Eu já fiz algo Colocar... Soldado da vitória É esse mesmo Com a resposta Não sei... Para a sua segurança, fiquem atrás da barriga. Fiquem atrás do que eu quero ouvir você. Caralho? Caralho, ele está em qual? Ele está em especialista. Ah, é. Mas isso aqui não conta na conquista, não. Não tem arma, não. Para saber se a gente consegue passar. Opa. Ah, é. Ah, caralho, quebrou a barriga. Ah. Ah. Ah, ah. Ah. Ah, ah. 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 Ah, ah. Eita porra Puta merda Aqui? Sim 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 Indo para o ponto de extroção. Procurem a galeria de arte. Encontro vocês lá. . . . . . . . Aproximado! Pera essa puta! Pera a gente! Acabou o bala, morreu! Pronto! Ah, tem mais atrás, hein? Tá bem. Tá porra, aqui! Achei que eu viro pra trás achando que era a minha atrás. Minha seis horas. Ah não, não me tira! Quem tinha que parar a investida desse negócio era a Ouriça. Tá porra, porra, porra! Tá porra, tá porra, Rick! Tá porra, Rick! Tá porra, Rick! Eu os traidei! Forças imunidas se aproximam! Certo! Tá porra, Rick! 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 слушando todos, Gilberto! Não ganha uma chance no inimigo, nunca mais! Ah tamo lag! son analista! Ah tão lag chato aqui! Bota ela fora e prende que ela para. 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 Bota ela fora e prende que ele para. É, consigo... Bugou. Bugou? É. Cancelei busca. E roda preta. Pra mim, voltou pra tela inicial. Pra mim voltou pra tela mais bugada. Tá tudo preto aqui. Que viagem. Deixa eu fechar o jogo de novo, peraí. Bugou. Peraí. Vamos lá, Miseras. Aperta logo o botão de jogar. Cora, Miseras. Cora. 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 Tô abrindo o jogo já. Viaja. Sem capacitação. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Cada um de vocês tem um drone portátil que pode ser usado para hackear os terminais de defesa. Potencial ofensivo aumentado. Aqui é a Capitã Amari. O primeiro nodo de defesa aérea está logo ali. E Raihan, não invista lá dentro sozinho. Iniciando o hackeamento. Fiquem próximos ao terminal durante o processo. Agora, equipe, setor nulo se aproximando na sua posição. E lá vamos nós. Precisa acertar. Corpo a barra. Dama amplificado. Obrigada. Somos uma equipe. Não se preocupe, Lena. Vou protegê-lo enquanto estivermos lá. Não queremos que nada aconteça a nossa nova recruta em sua primeira missão. E se precisar de ajuda, eu estarei com você, doutora Zilin. Não se preocupe. Precisa. Essa aqui foi a primeira missão do Tracer. Eu sabia disso não. É, a primeira missão do Tracer. Já terminamos aqui, Capitão Amari. Onde vem o fosco nudo de defesa? No pátio. Prova à frente. Detectamos um novo sinal de energia à frente. Parece um novo homem. Justo do que o mundo precisava. Deixa eu te parar. O que é isso? O que é isso? É a vantagem da mãe O que é isso? 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 Sai, sai, sai 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 A filha da mãe fica atrapalhando o cara? O que é isso? 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 ACR,ark? O que é isso? O que é isso? Pra esses cara não avançar muito, é cheio de baixo, tem que matar o baixo primeiro. Baixa morreu. Voltam dois alvos, vocês estão quase lá, não baixem a guarda. Atrás, tá vindo me chatar também. Morri. Porra de um baixo. Trinta segundos. Estou gravemente ferida. Isso aqui é pra dar respaldo automática? Não, pra acabar a baqueda. Acabou. Não, pra acabar. 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 O que é isso? O que é isso? Ah que merda Apertei botão errado Apertei Q Apertei 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 Parece que temos outro pequeno contratempo. Defina pequeno contratempo. Esqueçam isso! Dependam a carga! Ela só precisa de um pouco mais de tempo. Vai funcionar! Confie em mim! Cuidado com aquele bastion! Sua arma vai nos destruir! Não posso segurar a carga. Precisamos manter em segurança. Elas nunca morrem. Vamos deixar você pronto para bater. Direita. Coloca! Qual é a situação? Os mineradores estão prontos. Os sistemas de propulsão estão aquecendo. Só mais um pouquinho! Direita. Não podemos desabastar! Não podemos desabastar! Não podemos desabastar! Não pode desabastar! Vamos alcançar! Não precisa desabastar! Não pode desabastar! Ela tem que chegar na minha porta à esquerda! Atenção! 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 Estou aqui! Heróis nunca morrem! Agora aqui! Prepare-se pra isso aqui! A carga tá pronta pra partir! Escoltem a carga para a estação de energia. Ao chegarem lá... Bom! Aí Torbjorn decide! Bom trabalho, hein? Vou transferir vocês para o Comandante Reis. Amare o Brasiliano! Aqui é o Reis. Informações recentes da Blackwatch indicam muitas unidades do setor nulo dentro da estação de energia. Estejam preparados para combatentes, erradicadores, bastions e alguns OR-14. Bichinho, bichinho, bichinho! Não posso segurar a carga! Precisamos mantê-la em segurança! Onde há dois? Energizado! Não! 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 Houve um baixo, um atrás! Ei! Caralho! Eles estão me pergando. Baixa atrás. Oitenta e três em. Conquista. Sim. Eu já tinha essa conquista. Abra logo essa porta. Agora os níveis de energia estão no máximo. Entendido. Agora você está no máximo da sua performance. Detectamos uma grande oscilação de energia desde tão cedo. Destruam as últimas unidades do setor nulo. Coloquem nos OR 14. Eles são seus alvos primários. Não temos tempo a perder. Adiante para o próximo alvo. Tem que matar aquele baixo. Aham. Preciso te ajudar. Deixe-me. Pronto. Derrubei. Deixe-me. Cuidado baixo. Está vindo por trás. Deixe-me. 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 Tem outro baixo ali. Uhum. Deixe-me. Foi. Nunca morre. Acabou. HAHA Vamos lá no especialista Aham As duas próximas dificuldades só precisa entregar né? Não, tem que finalizar Não, é isso, finalizar mas sem esse negócio dessa carga de 800% né? Não, a carga é só de difícil Ah, beleza É... Levando a carga tá no com 1% Tá beleza Se todos forem bem organizados dá pra ir Uhum 20 anos após vencermos a guerra contra os Omnicos Ainda não conseguimos viver Aqui é o Mort Mantenha todos em segurança Angela Face Boa sorte aí fora, agentes O Setor Nuno tem 3 baterias antiaéreas em King's Row Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga Cada um de vocês tem um drone portátil que pode ser usado para hackear os Termin Aqui é a Capitã Amari O primeiro nodo de defesa aérea está logo ali E Raimach Não invista lá dentro de um sozinho A gente tem sonho, capitão Iniciando o hackeamento Fiquem próximos ao terminal durante o processo Oi Equipe Setor Nulo se aproximando na sua posição E lá vamos nós Agora adirem Conhecção progresso Ui Esperoices Não pica Obrigada Eu estava preocupado O que é isso? No pátio, logo à frente. Vou marcar. Detectamos um novo sinal de energia à frente. Parece um novo homem. Temos tudo o que o mundo precisava. O inimigo está diante de nós. O hackeamento está em progresso. As armas devem parar em breve. Detectamos uma grande presença homínica se aproximando da nossa posição. Essa torre o foda dessa posição que o cara botou é que não dá pra poder pegar atrás. Atrás. Nem o lado. Só um lado pega. Eu fui uma vez com um cara que o cara colocou a torre ao invés de colocar em cima da carga, não. Colocou por longe. Lá em cima. Deu certo? Aí não pegava um lado. Não pegava um lado da carga. Os bichos vinham por outro lado, ficavam atirando na carga e a torre... Nada. Nada. Olha só. Estou aqui para a liberdade dele. Vamos começar. Marcy, de plantão. Iniciando o hackeamento. Detectando tropas pesadas do setor nulo vindo em nossa direção. Acima direita. Oi. Vamos deixar você pronta para batalha. Que esto vai atacando o céu. Vouتم descer o que os tijama e a minedas. Aqui, os tijama e o que os tijama são. O que os tijama são. O que os tijama são. Coragem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Atenção 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 Especa Atenção Vamos deixar você prontandar a batalha. Não tem chance para eles. Cuidado pro lado esquerdo! Mercy de plantão. A nave está caminando todo o relógio. Encontrem-se no páscoa. Estou aqui. A nave está vindo. Armadora! Isso aqui parece que está melhor do que o anterior. Pelo menos o Reinhardt está indo para cima mais do que só usar os cubos. Começando sequência de inicialização. Vai precisar de uns minutos para carregar. Você acha mesmo que isso vai funcionar? Eu que construí. É claro que vai funcionar. Ele passa muita confiança, hein? As forças do Setor Número estão vindo para sua posição. Potencial ofensivo aumentado. A nave está vindo. Cuidado com os dilaceradores. Eles não são muito fortes, mas podem destruir a carga. Vai, vai, vai. A nave está vindo. Ele faz elembro, queia a carga de energia. Olha, espera. O que vai acontecer? O que vai acontecer? O que vai acontecer? É sério! Tomei, muito legal. E lá vamos nós! Viu só? Eu avisei. Só precisava de um tempo pra aquecer. E lá já pode partir? Ainda não. Já devia ter imagina. Equipe, repreende-se para outra onda de ataques. Agora você está no ápice da sua perforça. Me ajudem! Vamos deixar você pronto para a batalha. Não posso curar a carga. Precisamos manter em segurança. Você consegue! Agradeço. Estou aqui para brilhar de você. Até mais! Cuidado! A carga está perdendo dança! Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Parece que temos outro pequeno contratempo. Defina pequeno contratempo. Esqueçam isso. Defendam a carga. Ela só precisa de um pouco mais de tempo. Vai funcionar. Confie em mim! Não podemos deixar. Não podemos deixar cercar a carga explora antes de chegarmos à porta. Eles estão em força da minha saúde. Não há problemas. Tchau. 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 É véi, eu vou dormir. Eu acho que ainda vou jogar com o Urus, mas aí... Vai dar melet, ó. Falou, véi. Bebeu água aqui já volto. 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 Bebeu água aqui. Bebeu água aqui já volto. 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 A cara está online. Começando sequência de inicialização. Vai precisar de uns minutos para carregar. Mas sabe mesmo que isso vai funcionar? Eu construí. É claro que vai funcionar. Ele passa muita compras, né? As forças por se tornou-lhe. Comidas para a sua posição. Obrigado. Obrigado com os de Lacerador. Eles não são muito fortes, mas podem destruir a carga. É uma honra. Não podemos deixar que a carga exploda antes de chegarmos à volta. Agora, você está fechando o caço. A carga está sofrendo danos. E lá vamos nós. Só que eu avisei. Só precisava de um tempo para aquecer. Ela já pode partir? Ainda não. Já devia ter imaginado. Equipe, preparem-se para outra onda de ataques. Não, 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 não. Se instalaram pedo para outra onda de ataques. Eu tenho eles com o outro da casa. Parece que temos outro pequeno contratempo. Pequeno contratempo. Baixo. Sua arma vai nos destruir. Exatamente como da crise. Tomores nunca morre. Entendi. Agora você está prestando atenção. Obrigado. Não podemos deixar que a carga exploda antes de chegarmos à volta. Boberto, qual é a situação? Os geradores estão prontos. Os sistemas de propulsão estão aquecendo. Só mais um pouquinho. Mantenha os gauchos da casa. Não posso ter nenhum remarque. Ela tem que chegar até a porta em T. Aff, baixa. Eita, baixa onde? Nossa, do meu lado. Chega! Renda, morto. Caramba, esse outro baixo enferrou. Ahn... É sempre ele que ferra a gente. Ai, caralho... Ainda tem mais... Essa é a última dificuldade. Não... Pior que não. Doido... Vamos mudar um pouquinho pra... Friar a cabeça. Bom, não é especialista agora do outro. A retaliação. Especialista. Eu acho que todos os heróis ninguém joga não. Especialista, sei lá. Soraga também. Botei até errado ali. Você não fala. Ah, tá. Foi. Caramba. Os caras tão tentando fazer. Não, eu coloquei o tradicional. Especialista. Especialista. Porque o de perto tá errado ali. Não é isso não. Ah, tá. Pessoal, quando... Quando botou por aí. Foi direto. É. Nossa, a pior partida. É. 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 Não me impressiona. Precisamos dar um jeito de sair dessa sala. Alguém comece a arrombar a porta da frente. Arrombamento uniciado. Agora é só esperar. Paciência não é o meu forte. Olha ter. Se não é, stop. Se não. É. Que isso? entrou o batismo. 71 llerene. Que ru? Vamos lá. O que fazemos agora? A gente sai dessa sala, atravessa a cidade e vai para o ponto de extração. Depois disso, nós aguentamos e esperamos que alguém venha nos buscar. Um plano B e tanto. Não sei nem por que me preocupo. Estamos progredindo com a porta. Como estão todos? Não podia ser melhor. Que ótimo. Não me pressiona. Não me pressiona. Não me pressiona. Não me pressiona. Te agradeço. Arrombando agora. Prepare-se. Até de fim. O que é que eu quero gastar? É hora de acertar a sua mão. As contas. Isso deve facilitar a nossa movimentação. A gente não precisava passar tudo nisso se íamos matar o antonio de qualquer jeito. Não era tão difícil. Quase me engatou. O negócio acha que a gente fica dentro daquela casinha ali. Que a gente matou o bicho. Pra pegar as cobras. Essa casinha? Eu acho. Mas se a galera não for junto, eu acho que não vai rolar não. É. A franco atiradora não vai mais nos incomodar. Não, agora não dá. Não, claro. Não, agora não dá. Não, agora não dá. A cidade toda deve ter uma coragem. Vamos tentar sair daqui daqui. E a próxima vez que talvez corriamos... O que é que a gente está chegando agora? Não, sim. Não, não dá. 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 O que é isso? Não dá para escondas. Pela. Pela. Não. Não. Ai, pega o lado. Ah, vai! Morreu, vai! Estou procurando um jeito de entrar na cidade. Não posso fazer se conseguir um plano e facilitar a minha vida. É muito divertido, pode confiar. Deve ser tranquilo daqui pra perto. Agora tem uma parte que sempre morre. Ai, caralho, meu irmão. Nossa, jogou o cara dele junto. Eu vou anotar. Cuidado com ele. Caralho. Caralho. Ah! Piada da 12 atrás. Morreu, acho. A nossa aqui tá aqui. Caralho. 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 Vale por ele. Vocês dois são... Não Derrita. Separiram direto para nós. Pegamos na galeria de Ar. Mas eu não estou te vendo. Tem um pátio logo atrás da sua posição. Protejam o local, encontro vocês lá. O que é isso aqui? Como é o que é isso? Assasina a morte. Chega de arma. Vamos sair daqui. Nunca tive gosto para isso mesmo. Meu Deus. Nós estamos no ponto de extração. Cadê você? Entrando agora no espaço aéreo veneciano. Não deve demorar. Se não for chegar logo, pode dar meia volta e ir embora. Opa, não escutem ele. A gente vai sair daqui. Olá, pessoal. E aí? Atenção, vilões. Permita-me preparar. Eles têm uma franco atiradora. Atenção, franco atiradora. São dois. Morreram três. Morreram dois. Morreu dois. Veja A culpa é sua comandante, a gente tinha um plano, era só tirar o Antônio da cidade Não foi pra isso que eu vi Ó, vindo o Antônio Chegando Que graça A porra Que graça Eu tô muito ferido Que graça A porra Que graça Caramba Cuidado com a atiradora! Macri foi abatido! Tá claro! Aqui a tiradora tá quase mesmo! Hora de acertar as contas! A franco-tiradora não vai mais do que você pode dar! Ai, caralho! Ai, caralho! Alguma coisa que diz que o exército de bandidos convergindo pra nossa posição não ajuda muito! Os instintos do Macri comem sempre... O rapaz tá aqui, mãe! Tô remolando aqui! Oi? Não, minha mãe que tá chovendo aqui, tá molhando! Eu tô um pouco cansado! Ah! Luma-luma-luma Cuidado com a pirata! Olha ali, olha ali! Morreu! Heavy! Mata-mata primeiro os pequenos! Tá! Seu grande! Os meus caras, os meus caras! Hora de acertar as contas! Foi! Comandante, contato de sol com a sua posição! Vou aproximar para o posto, mas as coisas vão esquentar. Vamos me dar a ruim da p... Oh, a tecna. Equipe Blackboard, vamos chegar para o restaurante para evapuação imedrada. Ah, boa. Nosso alvo tinha morrido. Bem, acho que ele cavou a própria cova. Mesmo assim, algo me incomodava. E os problemas não pararam por aí. Naquele momento, todos ficaram sabendo da nossa existência. Novas caras surgiram para preencher o vácuo na Talon. E eu fico me perguntando, foi ali que tudo começou a dar errado? Vamos para lá, né? Agora vamos para o lendário. Caramba, esse é o último? É. Uma instalação do outro lado estiver atacada. A equipe queria fazer algo. Let's go. Let's go. O que é que é que eu vou fazer? Você precisa jogar agora aqui. Menina. Obrigada. Acho que ficar aqui esperada até sermos sobrepujados que exaleçam nós. É um almoço. Ou interesse. Começando o arrombamento. Não vai demorar não. Vejo que tudo está correndo bem como sempre. Tudo corre bem quando agimos feito profissionais. Aquele Vicente está aqui. Veio. Olha o tiro do veado lá. Ai. Qualquer tiro aqui é quase insta-kill. Que foda. O cara. O cara. O cara fez. A tradução. De todas as vozes. Em. Porra. Como eu posso falar. Eu sei que o hippie iria falar com a voz. A gente tem que deixar a hippie. Entendeu? A gente tem que deixar a hippie. Ah sim. Entendi. Entendi. Ela foi grosseira, fez por merecer Foda Caralho Eu tenho uma sorte no campo Obrigado Vinte anos e a gente ainda não consegue abrir uma porta? Temos que fazer essas coisas, trabalhar em mais rápido Cuidado com o tempo Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu Eu sou meu É do azul chato, tudo bem Eu sou meu 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 Então, passe pela abertura Vamos, então, fora daqui Vocês são um bães de banherinhos que precisam de uma carona? Vou para a galéia de arma, pego vocês lá Ahhhh, caralho O que você toca justo? É como se a cidade inteira estivesse mobilizada junto a nós do jeito que você viu O que você toca? Maravilha. Cuidado, McRee! Está muito felizes! Vá, vem, ela! Comem! Valeu, valeu. Atenção, vilões chegando. Valeu. Ah São dois? São dois Já são dois Amor Ele está em você Eu vou o cristal Ó Pronto Não temos que ir Vamos para o Jesus Morreu Morreu Morreu? Tens Podecer Aplausos A esquerda! Ah... Ah, ele é me pega, e aí? Eu não consigo ultar, eu já perdi 3 ult nessas misérias. Ah! Minha natura. Cadê ela, cadê ela, cadê ela. Aqui atrás, sumiu. Morreu. Ah! Qual é o seu instante do outro? Estou procurando de jeito de entrar na cidade. Na próxima vez, se pode seguir o plano e facilitar a minha vida. Qual é a Argança Jesus? É muito divertido, pode confiar. Deve gastar muito, cara. Não, 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 não. Você tem que abrir a bolsa, né? Eu não tiro tudo. Ainda não estamos embora. Eu vou notar essa. Eu não consigo... Puxa Eu UTEI e sei lá, DESUTEI Entendi não, apertei o direito na hora que eu UTEI Ataque pesado aqui RAI foi abaixo Arr Acrofece com o jogo Nossa porra, recebo moira É, jogamos bem até, véi Eu tive mais iluminações. Alguém te daria pra sim, primeiro. Não sei... Ah, tá. É do ano passado isso. Um prédio cachorro, alkan. Um'. Um skate jongen meu. O do outro dia, neto em Anadio, o acompanhamento próprio por survive. Caramba, essa do Wilson tá muito foda também. Qual? O mundo tá lançando a outra volta e vai atacar. Arrombamento iniciado. Agora é só esperar. Paciência não é o meu forte. Algo me diz que vamos encontrar alguma coisa para ocupar. Eu tenho uma sorte de duro. Permita-me preparar a ação. Se preparem para alugar. Repare-se, J.A. Abateram. Como você vai experimentar isso para o comandante de Arromba? Deixa que eu me preocupo com o que o Jack precisa saber. Você sabe que não pode atirar nele. Não, mas eu posso atirar em você. Cuidado, Golfech. Meu amor. Eu vou me instaurar. Eu tenho uma coisa. Não. 20 anos e a gente ainda não consegue afirmar a porta? Temos que fazer essas coisas para valharem mais rápido. Temos que fazer essas coisas para valharem mais rápido. Não vou pegar o mesmo. Não vou pegar a minha vontade. Você parece necessitar de ajuda. Eu sou o seu assistente. Eu tenho uma sorte de duro. Quantas vezes você vai me perder? Eu o extrairei. Poxa do teu corpo, porra. Arrombando agora. Prepare-se. Até que enfim. Eu sou a parte de lá. Eu sou a parte de lá. Vocês são o bando de maderneiros que precisam de uma carona? Vão para a galinha de lá. Pego vocês lá. Vocês ouviram. Anda. Eu vou restaurar. Não deixe a batiradora acertar vocês. Eu vou. Vai um batiradora adianta. Fala batiradora. Eliminada. Parece que eles trouxeram os pesos pesados. É. Eles nos prepararam uma baita recepção. Lá para a posição. Eu vou. Meu Deus do céu. A segurança. Vai durar. Eu ainda não terminei. Eu sou o que. Tinha um bicho do meu lado. Eu preciso de ajuda! Eu vou cristalizar! Sim! Acabei arranjando o companheiro, eu vou tentar desistar, mas pode levar um tempo. Não tem problema, estamos acostumados a esperar. E ele é um tiro. É uma tiro. Uma ação de barranca, Hulk e Raleigh foi fechado. Que beleza? Ele é destruído. Ela foi destruída e não foi destruído. Homem-se. Apa! Apa! Ape! Ape! Uma instalação da Overwatch vai atacada. A equipe queria fazer algo. Esse moço já foi corrente, eu acho. Não sei, moço. Alguém comece a arrombar a porta da frente. Precisamos sair daqui antes que a paz inteira venha nos atacar. Arrombamento iniciado. Agora é só esperar. Paciência não é o meu forte. Algo me diz que vamos encontrar alguma coisa para ocupar. Eu vou reconstruir você. Parece que agora somos soças. Não importa o que eu faça. Não posso fugir do meu destino. Fiquem atentos. Temos combate. Não importa. Agora que eu percebi uma coisa, só pode cancelar o... O modo sombra, quando ele anda. Sim, sim. Chegamento não dava não. Modo fantasma. Aham, foi a vez da atualização. Será que fizeram isso com o Rai-Han também? Acho que não, pelo que eu vi não. Oh. E eu vou te chorar. Arrombando agora. Prepare-se. Pratégio em fim. Pessoal, passem pela abertura. Vocês são um bando de batidinhos que precisam de uma tarona? Vol para a galeria de arte. Devo vocês lá. Vocês ouviram. Andando. Isso vai melhorar as coisas. Não deixe o atirador acertar vocês. Caralho. O que foi abatido? Não deixe a grunha de morrer. O que foi? 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 Ta caralho! Eu não sei o que é, mas eu não sei o que é. Tô nem vendo, rapaz. Pieda. Puta, que pariu. Pieda, que pariu. O que é isso? Pô, irmão. Que porra é essa? Tem um aqui, ó. Morreu. Tem outra ainda? Tem outra. Morreu. Caralho. Tem uma época, né? É uma época da minha alma. É uma época da minha alma. Sou ela! Estupinada! Minha vontade! Assassina eliminada. Essa é a minha vontade. Como você se sente? Sim Sim Se vai É só o tour E o kills Oh no Máginas Então por que que tornou com isso? Eu queria voltar a... Acho que o pior já passou Acho que o pior já passou É mesmo? Acho que não O que? O que? O que? O que? Caralho Ai! Lascou Cura 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 Aqui Aqui Botei o ABE ai o Ai Merda Tem que puxar ele, tem que puxar ele aí pra pegar alguém e pra... Tá aí, tá aí, tá aí. Vaga, vaga! Morri! Vamos acabar! Tá quase! Ah, rapaz! Oi! Tchau, tchau. Vem, vem, vem! Tchau, tchau! Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pelo menos, esse era o nosso plano. Boa noite, comandante Reyes. O que os jornais vão dizer? Overwatch infringe a lei e sequestra grande empresário? Vocês podem me levar, meus cobrados? Eu acho que eles ainda vão ver. Ah não, pensei. Acho que estão vendo. Era o grupo. Ele já quitou. Entrou um. Eu vou sair e puxar de novo essa porra. Entrou, na moral. Entrou outro. Ah, agora já foi. Vamos ver se a gente consegue entrar na... Vai ver, a gente vai entrar nela, eu acho. Ah. Ela mesmo. Devassa. Diz caralho. Achei que a gente tivesse um acordo. Pegar. Dispositivo de arrombamento instalado. Agora esperamos. Diz caralho. Caralho. Cabalho. Peça. Cadê? Cadê? Tome. Certo. Tome. Tome. Inimigo atirei Vai Quem era esse Antônio? Ele é um comerciante de armas com outros interesses Alguns ilícitos, outros nem tanto Não mais O que tem isso aqui? A porra Ninho A porra X Aii Eeeee Caralho Caralho! O Antônio tinha sócios. Tem um cara que provavelmente vai assumir o lugar dele. Viado. Não sei muito sobre ele. Botou um físico em Nombane. E um ômico que tem um cassino em Monaco. Acho que se chama Max Miller. Cuidado com o Jeff! Que coisa era essa? Que coisa era essa? Eu preciso do mesmo. Muito obrigado. Arroubando agora. Prefare-se. Até que enfim. João, passem pela abertura. Vamos lá, fora daqui. Vocês são o bando de banderneiros que precisam de uma carona? Vão pra galeria já. Peço vocês lá. Vocês ouviram. Andando. Hora de acertar as contas. Isso está resolvido. Parece que eles trouxeram os três. Os três. Vocês estão precisados. É? Eles nos prepararam. Uma vaca especial. Não é isso ainda. Olha. Não. Vocês estão tudo kisando estes feitos. Não é? Ai eu Ai eu A fortividade já está fora de constatação há muito tempo. É um tiroteio, Modern Team. Estão rindo direto para nós. Isso vai contar... Permitam-me parar. Franco, tiradora, volta devagar. É como se a cidade inteira espessar o que eles sabem quanto a nós. Aff, caralho, amei. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Elimirem a Franco Atiradora. Achei que eu tinha batido as botas. Ela está ali. Achei que eu tinha batido as botas. Estão atacando de trás. Franco Atiradora eliminada. Na hora que eu botei cara naquela hora ali, foi só eu botei cara mesmo, que ela já estava carregando a miséria. Ela estava eliminando em outro. É, aí eu botei a cara lá e tirou em mim. Está bem. Está bem. Olha aí. Morreu. Estou indo até baixo ali agora. Caralho. Estou procurando um jeito de entrar na cidade. Não posso alguém se conseguir o plano e facilitar a minha vida. É muito divertido. Pode confiar. Estou procurando. Tem que matar esse, gente. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Beleza, vai lá. Beleza. Deve ser tranquilo daqui para frente. Você tinha que abrir a porta, né? Eu retiro o organismo. Ainda não estamos fora dele. Eu vou anotar essa. Hora de sentar as portas. Alô. Nós vamos tomar três atrás. Nós vamos tomar três atrás, velho. Passou. É, vamos tentar agora um pouco do outro especialista, né? Eu acho que o principal nesse modo aqui é o Reinhardt, eu vejo muito Reinhardt quando eu pegava a Mercy, muito Reinhardt parado só com o escudo, quando o cara ia pra cima o cara brocava uma porra toda. Sim, quando chegava muito aqueles pequenininhos lá, só dava uma tapa e matava. A Mercy dando, a Mercy ficando dando. Sim. Vinte anos após vencermos a guerra contra os Omni... Aqui é o Lorx, estou contando com você Tenente, é meu serviço. Aqui é a Capitã Amai, o primeiro nodo de defesa aérea está logo ali. Boa sorte aí fora, Reinhardt. O setor Nuno tem três baterias antiaéreas em Kingspro. Precisamos desativá-los antes de jogarmos a carga. Fechando. Cada um de vocês tem um drone que pode ser usado para hackear. Aqui é a Capitã Amai, o primeiro nodo de defesa aérea está logo ali. E Reinhardt, não invista lá dentro do sócio. Nem é sonho, Capitã! Iniciando o hackeamento. Fiquem próximos ao terminal durante o processo. Preciso de... Equipe, Setor Nuno se aproximando da sua posição. E lá vamos nós! Não tem ninguém na cara 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 Pelo menos sem HP eu não fico né? Você é a rivista! Defetando tropas pesadas você todo mundo vindo em nossa direção! Onde vocês têm que garantir o andamento do Hackei-Ambel? Hackei-Ambel? Onde vocês têm que garantir o andamento do Hackei-Ambel? Onde vocês têm que garantir o andamento do Hackei-Ambel? A gente está indo para o Hackei-Ambel. A gente está indo para o Hackei-Ambel, que é bom! A gente está indo para o Hackei-Ambel. Não tem que ser um ainda mais forte para o Hackei-Ambel. Ah! Fala coxa! Está ruto! Vai! Vem, subiu ali! Onde vai colocar? Vamos lá! Porra, vai pegar ninguém do lado direito aqui da caca. Ela tem que pegar até a porta inteira. Defenda o acalme a qualquer custo. Eu vou lá agora aqui. Desculpa, a cabeça não é só. Não topa nada. Vamos lá, viu só? Eu avisei, só precisava de um tempo para aquecer. Ela já pode partir? Ainda não. Não. Botou. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ah, esse é escurriu, né? Ah, esse... Caramba, esse jogo eu tô sentindo um pouco mais... ...dificil. A tome não tá ajudando não. Um baixo, um baixo, um baixo. Irem. Merda, errei. Foi feio. Acho que agora vem lado esquerdo. Ah, é. Ou pode ser aleatório. Acho não. Aquele aqui, ó. Ah, tá aí, tá aí, ah. Ok. O outro botou a porra da torre, velho. Caralho. Aqui, 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 ó. Morri. O outro botou a porra da torre. Certo. Ah... F***. Abaixo, não para a porra da torre quieta, velho. Na moral... Eu vou pegar essa porra desse baixo agora e torcer pro Reinhardt fazer alguma coisa que preste. Hein? Como é que é? Vou pegar o Tobi e torcer pro Reinhardt nosso fazer alguma coisa que preste. Ai, carai. Legal. O Capitão no Bactus ferrado. Ferrada? Ferrado? Sim. Ele agora olha pra pessoa. Venho se o Crunchyroll tá agora nesse update. Eu vou pegar a Sinfonia Titânica, aceitando ordens. E quando você é um... Piato profissional. Desbloquei ideias com decorações. Cadê a outra? Aceitando ordens. Conclui uma jornada da ordem das armas. Bom, 21% dos jogadores sérios. Cadê a galera? Tem gente jogando só pra jogar. Não tá fazendo missão. Ah... 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 A construção de um novo lar pros Omnicos em Londres deveria ter sido o primeiro passo pra melhorar as relações homem-máquina. Mas... Ai, caramba. O cara já pegou então... Ah, fodeu. Um Messi. Pega o tolco, pega o tolco, pega o Messi. Ok. Mantenha todos em segurança. Boa sorte aí fora, agentes. O setor Nuno tem três baterias antiaéreas em Kingsborough. Precisamos desativá-las antes de jogarmos a carga. Cada um de vocês tem um telefone que pode ser usado para hackear os terminais de def... Hackeia Capitã Amari. O primeiro nodo de defesa aéreo está logo ali. E Reinhardt, não invista lá dentro sozinho não. Não tem sonho, Capitã! Reinhardt, tenho grandes planos para você. Sequência de cura iniciada. Iniciando o hackeamento. Fiquem próximos ao terminal durante o processo. Equipe. Setor Nuno se aproximando na sua posição. Ah, o Reinhardt já começou com a porra do escudo. Puta que pariu. Agora ele tem pra cima. Não tem ninguém aqui O cara atira nele e ele só... defendendo. Que merda. Você virou o tanque no caso. Devem parar em breve. Detectamos uma grande presença única se aproximando da nossa decisão. Vamos provocar outro coranismo. A falma está no passado. Tem uma armadura aqui. Vocês estão desprotegidos dessa posição. O cara defende mesmo sem precisar. ...de todos os lados. ...posição de um comentário. Preciso de assistência. ... 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 Estou acertando tropas pesadas com o Setor Nulo vindo em nossa direção. Estou acertando! Estou acertando! Estou acertando! Estou acertando! Estou acertando! Estou acertando! A nave está acalinda! Todo o relógio! Encontre-se no baixo! A nave está vindo! Vamos deixar você pronto para bater! Obrigada! A carga está online! A carga está online! A sequência de inicialização! Vai precisar de uns minutos para carregar! Ah, sabeis como isso vai te ajudar? Eu não construí! Vai funcionar! Ele passa muita confiança, hein? As forças do Setor Nulo permitam para sua posição! Precisamos de um médico? Cuidado com os dilaceradores! Eles não são muito fortes, mas podem destruir a carga! Deixem de curar! Não! 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 Estou aqui para cuidar de lá! Mas venha um dos longe da carga! Eu não posso fazer nenhum rembaro aqui! Ela tem que chegar até a porta! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Parece que temos outro pequeno contratempo Direito e esquerda Esqueçam isso Defendam a carga Ela só precisa de um pouco mais de tempo Vai funcionar, confie em mim O que é isso? 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 Morri rápido Minha torre já era O que é isso? 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 Será que ele está acontecendo O que é isso? O que é isso? O que é isso? o dois e o um 3, 2, 1, que eu cheguei no D-Race. Não, tinha um tempo. Tinha um tempinho. Tem um time. Não, tô ligado, mas tava perto de acabar, foi? Não, o time que eu tava falando era pra carga ficar pronta. Ah tá, beleza, beleza. Mata todos. Eu achei que o tempo era pra... Eita porra. Achei que o tempo era pra... Eita porra. Achei que o tempo era pra... Só pra o seu head acabar. Ah, ah não. Quando a carga fica pronta, ela... Ela dá uma explosão que mata todos. Uhum. Porra, a carga tá com 45%. Ah. Bastion. Na frente, tá caga. Deu baixo, deu baixo. Daqui, 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 daqui. Tá quase. Morreu. Morreu. Oxi, vai vim outro. Ah. Pronto, salvei. O carro. Olha embaixo. Olha pra... Ai. Tá morrendo, tá morrendo. Morreu. Vou chegar. Vou empurrar a carga. Ainda acho que tem outro. É. Não, acho não. É melhor a gente ficar em uma distância segura. Quem sabe, atrás do meu escudo. Obrigado pelo voto de confiança. Abra logo a sua porta. Agora... Se o pessoal ir com calma aqui, dá pra ir. É. 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 Passe. Tem um palácio. A parede agora. Tem um palácio. Tem uma palácio. Pode ser morreu Morreu Vai, vai lá, ele tem um baixo ali dentro Cadê o baixão? Tava ali dentro Ela tá na frente ali Caramba Ele tá aqui perto de mim Tá quase morreu Ai, caralho Vai cheiro Mano da merda, morri Caralho, tá quase morrendo A Trace Eu espero que tá quase morrendo Todo mundo quase morrendo Oi Ai! Morreu a 3 Morreu a 3 E aí E aí Ah Morreu, morreu, morreu E aí E aí E aí E aí E aí Cuidado O cara foi para cima Puta que pariu É foder Cuidado, cuidado Merda, merda Desgraçado Ui 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 Da não Ui 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 Porra Foi lá por meio Com dois bastions Ferrar É só puxar Matar Pois é Tava indo bonzinho 나 É só o mais ver Você não tem Tô 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Qualquer coisa na hora do baixo tu levanta o escudo, ele vai atirar, eu tento atirar na cabeça dele. Cuidado com os dilanceradores, eles não são muito fortes, mas podem destruir a carga. Cuidado com o lado esquerdo. O que é isso? O que é isso? Só precisava de um tempo pra aquecer. Ela já pode partir? Ainda não. Eu devia ter uma vida. Equipe, prepare-se para outra onda de ataques. Não posso curar a carga. Precisamos manter em segurança. Ah, tu levou pra cá. Ah, o cara não... Tá quase quebrando ali a torre. Esqueçam isso! Defendam a carga! Ela só precisa de um pouco mais de tempo! Vai funcionar! Abaixo! Abaixo! Aham! Abaí, que porra cara! Achei, não fizé nada! Uа... Que porra cara. Ah, ai, ai o Thorne. Poxa! Quatro�데... Ainda tem mais um baixo. São dois pra cada lado. Dois em cada lado. Baixo, baixo. Caralho. Aperta a porra do tipe que ele não foi. Defenda uma carga a qualquer coisa! O que é isso? E a miséria do botão não foi. Eu joguei o escudo, não deu tempo. Eu vi tu correndo, eu vi tu correndo pra frente do Bunch. Ele virou bem na hora pra mim e depois virou pra tu. O negócio é que eu parei ali, sei lá, ou o shift cancelou que nem do Reaper, ou eu bati em alguma coisa. Porque ele foi e voltou e eu meti o escudo e já era tarde. Aliás não, não porque na hora que eu botei o escudo o shift não tava no cooldown. Ah, sei lá. Alguma coisa saiu errado ali. Caramba. Esse cara me representou. Depois olha esse vídeo ai. Beleza. Vou colocar no geral aqui. Você viu o que eu mandei lá no Whatsapp que eu falei que era o aparelho seu? Eu não lembro se eu tenho visto, deixa eu ver. Mandei hoje de tarde. Ah tá, aqui roubou o... A chave. A chave. Ele só não botou no final. E foi abrir a porra do forte que não era o correto. Mas tipo, o cara foi pra cima no barco pequeno. Usou pra poder tirar no grande, depois se jogou no grande. Aquele cara... Isso ai que eu fiz no barco dos caras. Isso que o cara tá fazendo. Só que ele foi muito filho da puta. Jogou o baú fora dos caras. Os caras no Fifa muito engraçados. Os caras no Fifa muito engraçados. O que eu fui no quarto? O que foi se não me lembra? Leva. Os caras no Fifa. Pô, um Vaporium aqui perto vei. Então tem um Vaporium aqui perto vei. Mas tem um Vaporium aqui perto vei. O que eu Sports está fazendo? Nível 71 Nível 71 Tem 3 baterias antiaéreas em King's Row Precisamos desativá-las antes de jogarmos a casa Cada um de vocês tem um drone portátil Que pode ser usado Aqui é a campanha Amar O primeiro nodo de defesa aérea está logo ali E High Heart Não invista lá dentro do seu jogo Nem tem sonho, capitão Iniciando o hackeamento Fiquem próximos ao terminal durante o processo Equipe Setor Nulo se aproximando Na sua posição E lá vamos nós Vamos lá Espera pra você ver O que eu tenho em mente Estou atacando minha torre Tracer Você está bem? Eu estou bem, Doutora Ziegler Não se preocupe Me avise qualquer coisa Espera aí Onde é que a gente está aqui? Armadura Tem uma armadura aqui O hackeamento está em progresso As armas devem parar em breve Detectamos uma grande presença ômnica Detectamos uma grande presença ômnica se aproximando da nossa posição Detectamos uma grande presença ômnica se aproximando da nossa posição Atenção 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 Vocês estão desprotegidos nessa posição Cuidado com ataques de todos os lados Elas O que vocês vão nos servir? O que é o situação O que é isso? Esse é o pessoal O que é isso? Eu tenho que fazer esse tipo de ma pizza O que é isso? A gente está na Catedral, na mesma rua. Detentando tropas de pesadas, o Senador vindo em nossa direção. A gente está na Catedral, na mesma rua. 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 A gente está na Catedral. Repose para a ponta, a outra desagradão! Inimigo à esquerda! Eu que vi! Tudo bom segurar na frente! Precisamos de uma perda de segurança! Apagado, está com a metade! Pegou errado e foi embora! Puta que pariu! Falei, eu não matei! Mantenham nos longe da carga! Eu não posso fazer nenhum reparo aqui! Ela tem que chegar até a porta inteira! Isso aqui vai ser o meu! O que é isso? Parece que temos outro pequeno contratempo! Defina, pequeno contratempo! Esqueçam isso! Defendam a carga! Ela só precisa de um pouco mais de tempo! Vai funcionar, confie em mim! Baixo, baixo! Foi! Morreu! Vai não! Vai! Cadê a cura? Cadê a cura? Basta! Boa! Foi foda! Eu que fui! Sabia? Os generadores estão prontos! Os sistemas de propulsão estão aquecendo! Só mais um pouquinho! Estão a manta! Fala! O botão tem! Achei! Fala! Fala! Respira! Fala! O botão tem! Fala! Fala! Foi, baixa ou foi? Ela quase morri velho Porra, tem outro baixa Ah, foi Não podemos permitir que a carga é super mais tônica A carga já falta para mim Aí foi Escolte-em a carga para a estação de resistência Na hora, na hora que eu Que eu dei reis no No Reinhardt na mesa eu morri Foi muito pouco Vou transferir vocês para o comandante deles Amare de esse tempo Aqui é o Reis Informações recentes da BlackWat Indicam muitas unidades do setor nulo Dentro da estação de energia Estejam preparados para combatentes Erradicadores Bastions e alguns OR-14 Bastion na frente Tá quase Foi Foi A carga é 15% da carga Oi? A carga é 15%? Sim Tem que Não sei se vai dar não Pelo menos perder 10% é até bom Longe da carga Eu não posso fazer nenhum reparo aqui Ela tem que chegar até a porta inteira Olha que cego É porque tinha explodido uma bomba Do lado dela Oh Eu lembro de ter explodido A frente, abaixo da frente Que merda Que merda É É Vai ficar pra amanhã Vamos tomar na aula Pois é Não consegue fechar um time em 100% Pois é Quando falta um, falta outro Quando tem um falta outro Ah Enfim Falou Vai até amanhã Oh.